Salve, salve, rapaziada do canal. E aí, galera, tudo certo aí com vocês, rapaziada? Então, rapaziada, tá fazendo um videozinho hoje ali com a fêmea de trinca-ferro aí pra você estar dando uma esquentada, dando trinca de vocês, beleza? Não esqueça de deixar aquele like aí pra dar aquela fortalecida aí. Grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.